Eu tenho certeza que você sabe que facas Blue Jams no CSGO como essa tem um overpay, tem um preço muito maior do que uma faca comum. Mas e as facas Gold Jam? Principalmente agora que no CS2 elas ficaram muito mais lindas, como será que tá o mercado desse tipo de faca aqui? Quais são as melhores e, bom, na minha opinião, será que elas vão ou não valer a pena como investimentos no CS2? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então vamos que vamos. O melhor Crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. Galera, um negócio que todo mundo ficou chocado no passado aí, rolou uma oferta por essa faca aqui, a Karambit 387 Factor New, a melhor Karambit do CS. Que foi 1.5 milhão de dólares na época. Na realidade a oferta era em euro, mas convertido para o dólar é esse valor. Se a gente for olhar para quanto que seria em reais, estamos falando de 7 milhões e meio de reais. Só que esse daqui é o pattern 387. Vocês sabiam que se a gente troca um número ali, na verdade o próximo pattern, que é o 388, na verdade ela é uma Gold Jam. Então, no CS2, eu queria dar uma olhada aqui nesse inspect, para entender um pouco mais sobre as Gold Jams, porque são facas mais acessíveis do que as Blue Jams. E se a gente para para analisar agora, o antes e o depois, cara, no CS2 ficou muito mais legal. Na realidade, nesse último update do CS2, essa atualização grande, eles mudaram muitas coisas e melhoraram um pouquinho a iluminação, a textura das skins Case Hard. Então, isso significa que não só as Blue Jams ficaram mais bonitas, mas também as Gold Jams, como vocês podem ver aqui. Essa é uma das melhores canabites Gold Jam do CSGO. Tem alguns outros patterns que também chegam a ter bastante Gold. Esse daqui, o 939, também é um dos mais belos aí, que tem 100% de Gold na lâmina da faca. E eu estou achando muito legal a ideia de poder, talvez, pegar para me inventar uma Gold Jam, porque não é um overpay tão grande quanto uma Blue Jam, tá? Ah, geralmente, essas facas aqui giram em torno de 4 a 5 vezes do preço original, se fosse uma Case Hardened comum. Só que, agora no CS2, é outra história, né? A gente não sabe mais o preço correto dessas skins, porque o dono vai querer cobrar o quanto ele quiser cobrar. Mas, deixando de lado um pouco agora o preço, eu queria mais dar uma olhada no visual. Até porque, 100% Gold Jam, é claro que vai ser muito cara, mas existem algumas facas Case Hardened aí, que, às vezes, é 90% dourado, quase 99%. E, às vezes, o overpay não é tão grande, dependendo, você pode encontrar para vender ou em algum site de troca, uma faca Gold Jam. E eu posso confirmar que, cara, no CS2 está muito mais legal. Se a gente analisa, de novo, a gente fez a comparação do CSGO para o CS2, mas agora com essa M9 Case Hardened aqui, Gold Jam Pattern 739, eu achei que ficou muito melhor no CS2. Tem umas outras variações aí, de faca M9 Case Hardened Gold Jam, como essa, que a mancha azul está aqui. E essa outra, que tem umas duas manchas grandes espalhadas pela faca, aquela primeira que a gente olhou, era a melhor, sem dúvidas. Butterfly, apesar de não ter Blue Jam, tem 100% Gold Jam em alguns patterns. Esse aqui é o 75. É uma faca interessante, né? Mas ela não fica tão irada igual a Karambit. Tem esse pattern também, 599, que eu achei lindo. Mano, o dourado do CS2, tanto nas facas, quanto nas Skins Case Hardened em geral e nos adesivos, foi melhorado. Essa eu estou curioso para ver o Playside, que deve ser uma das melhores Salon Gold Jam, né? De acordo com o que eu pesquisei nas databases, que é o pattern 834. Esse daqui, float baixinho, 0.12. Uau, mano! Essa parece bastante aquela Karambit. Agora, tipo, deu aquele efeito dourado, com float baixo e clean. Uma faca limpa, né, mano? E se a gente compara, de novo, né? Do CSGO para o CS2, o visual aí mudou. O dourado do CSGO, ele era um pouco mais morto, né? E agora ele está um dourado mais caprichado, né, cara? Está mais saturado, está mais iluminado, está mais clean no geral. Eu senti também que no CS2 o desgaste de Skins Case Hardened está aparecendo menos, tá ligado? E mais duas faquinhas legais que muita gente pode gostar desses modelos mais novos, a Skeleton Gold Jam, que eu achei muito top também no CS2. Esse aqui é o pattern 914 dela. E essa Nomad 912, que ela é praticamente Gold Jam dos dois lados, cara. Uma das poucas facas que eu encontrei que tem as duas faces Gold, só que o Playside está sensacional, cara. A Nomad é uma faca diferenciada, né? Essa daqui é tipo um diamante de ouro, né? O negócio é muito louco, mano. Bom, eu particularmente não trocaria meu kit azul por um kit dourado. Eu acho que a minha faca no CS2 está sensacional. Não vejo a hora de entrar no game e testar. Mas eu fiquei pensando, considerando uma outra alternativa, assim, que seria pegar uma Gold Jam para usar de vez em quando. Ou, em alguns momentos, um lado tipo CT azul, outro lado TR dourado. O que vocês acham dessa ideia? Eu poderia fazer, tipo, uma missão em busca de algum colecionador que estaria disposto a vender uma Karambit Gold Jam. Só que tem uma triste notícia, né? A Karambit Gold Jam que eu gostaria de pegar, que seria essa 388 com menor float, está banida. Eu quero ver aqui... Nossa! Olha o que está acontecendo, galera. O título da conta aqui, né? O nome da conta é... Vendendo conta com faca. Ou seja, esse cara realmente está banido. Que tragédia, velho! Que tragédia! A única coisa que ele tem de valor é uma Karambit 388. O resto ele deve ter deletado. E a 388 é exatamente a Karambit que está mais bonita no CS2 entre as Gold Jams. Que doideira, mano. Teria uma outra opção que é essa Karambit 939. Sei lá, não é um número tão legal quanto o 388, porque é o próximo pattern depois do 387. Mas essa daqui dropou uma Infectory New. E ó, dessa vez o dono não está banido. Caraca! Foi dropada dois meses atrás e o perfil está privado. Mas a gente pode tentar deixar aqui um convite, cara. Mas eu acho que talvez nem esteja mais com esse cara a faca, né? Uma segunda alternativa seria uma versão Field Tested. Está um pouco mais barata. E possivelmente o dono dela é um pouco mais acessível, né? Aparentemente é um colecionador aí de skins High Tier e da Dinamarca, né? Não seria impossível entrar em contato com ele. Mas eu tenho certeza que ele não entregaria esse brinquedinho aqui por um valor baratinho, né? Vai ser cara a brincadeira. De qualquer jeito, deixa nos comentários o que você acha das facas Gold no CS. Hoje a gente olhou facas, mas eu tenho noção aí também que as AKs Casey Harden estão muito bonitas. As Gold Jams. Não tem um gosto tão grande por AK, Casey Harden e Gold Jams. Acho que é difícil de ela ficar belíssima. Essa daqui é a melhor que tem. O pattern 784. Não gosto tanto, mas no CS2 realmente ela está um pouco mais bela. No geral é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, galera. Tamo junto. Falou. Ei, você. Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E aí E aí Vamos lá.